E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Isaías do canal Motoscuterista. E dando continuidade à nova fase do nosso canal, na qual iremos diversificar os temas abordados para abranger um número maior de participantes, estou aqui na Hyundai Niterói, Rio de Janeiro, para apresentar para vocês o novo Creta 2022. Ele vem em quatro versões, as três primeiras, Comfort, Limited e Platinum, ambas com motorização 1.0. E por fim, este modelo que aparece, o qual é a Ultimate Motor 2.0, que é a versão mais completa e o top de linha. Esta é a segunda geração do Creta. Como não tem todas as versões aqui na loja, eu vou apresentar esta versão, que é a Limited. Uma após a de entrada. E aqui está custando R$ 126.290, finalzinho de setembro de 2021. Uma imagem frontal do carro. Vejam a grade, é uma grade bem nova, bem diferente. Aliás, foi o que motivou a fazer este vídeo, porque existe uma diferença entre esta grade e as demais versões, com a do Comfort, que é a de entrada. E aí, temos também aqui, o motor. Este motor é um motor 1.0, turbo, GDMI. São 120 cv, e um torque de 17,5. É um motor muito eficiente, pelo que eu pesquisei, e também econômico. Então, ele agrega força e economia em um só motor. E apesar de ser 1.0, ele é turbo e consegue dar conta do peso do carro. Aqui, uma panorâmica lateral do nosso carro. Vejam que ele tem uma cor prata. Esta aqui é a prata Sandy. Uma cor que eu achei muito bonita. Está mistura de bege, com cinza e prata. No seu interior, aqui que aparece alguns itens que o carro Comfort, que é o de entrada, não possui. Como o Pedal Shift, que é onde você fazia a mudança pelo próprio volante das marchas. Ele tem também, ali, o carregador de celular por indução, coisa que a versão básica não tem. E também, aqui, temos um retrovisor rebatível, eletricamente. E são diferenças como essas, e além da chave presencial e outros itens de conforto, que este carro tem, e um básico Comfort não tem. Mas, em suma, é um excelente carro. Muito bonito, por sinal, e um ótimo custo-benefício. Externamente, todas as versões são bem parecidas. Contudo, esta grade hexagonal em desenho de colmeia, é o que difere todas as versões da Comfort, que é de entrada. Porque, na Comfort, esta grade é o diferencial. Ela, na versão de entrada, é uma grade preta, tem barras horizontais. As demais versões, como estamos vendo, é esta aí. Vejam que, inicialmente, ela causa um certo estranhamento. Mas, você, ao se acostumar, percebe que ela é muito bonita, traz um ar futurista, de status e prestígio para o carro. No fim, agrada. Na versão top de linha, nós temos este azul, muito bonito. E este carro é o Ultimate, custando, atualmente, R$ 153.990, que é o mais completo. Ele vem com rodas de 18 polegadas, que me torna o mais alto, se nós compararmos com as 16 polegadas do Comfort. Ele possui teto solar, o interior dele é em couro, bicolor, muito bonito, muito elegante. Possui uma multimídia de 10,25 polegadas, é maior do que 8 polegadas do Comfort. 30.000 câmeras de 360 graus, com sensores de ponto-celo. Aqui, mais um Linux, na cor prata. Temos uma cor branca, preta, prata sandy, que é essa aí, prata clara. E ali, a primeira geração do Creta, que vai ser vendida nessa versão, que é a Action, a um valor aproximado de R$ 98.000, por aí. Mais uma versão Ultimate, que é o top de linha dessa segunda geração do Creta. Um carro completíssimo, com muitos itens de segurança, na direção, por exemplo, que as demais outras versões não possuem. Logo atrás, nós temos o Comfort, que é exatamente a versão de entrada dessa segunda geração. Visualmente, na parte externa, basicamente ele difere por essa grade frontal. É a única que é dessa maneira, com barras horizontais, mais tradicional e mais convencional. Se você esteve conosco até agora, eu peço que permaneça conosco, pois, logo após, nós teremos uma entrega técnica, feita pelo consultor técnico da loja em Niterói, o Breno. Ele vai trazer muitas informações e dicas que podem ser interessantes para você conhecer um pouquinho melhor esse carro. Também, aliás, eu vou deixar também na descrição do vídeo, um link para que você possa baixar o manual do novo Creta. e, nesse manual com cerca de 10 MB, você vai ver todas as versões e itens de série, ou que venham em cada versão. Por exemplo, lá você vai ficar sabendo que o rack do teto desse carro, por exemplo, ele aguenta e suporta, no máximo, 80 kg de peso. Vai saber também que esse novo carro Creta, da Hyundai, ele pode instalar reboque, você pode rebocar trailer. Então, veja que são informações que você só vai encontrar no manual. Gostaria de informar para vocês, nós estamos numa segunda fase em nosso canal. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, inicialmente, o nosso canal abordava temas sobre motos e scooters, manutenção, passeios, mas, para abarcar um público maior, eu vou trazer novos temas de meu interesse, novos assuntos que eu vou abordar aqui, e espero que quem lhe agrade e seja no seu interesse e traga informação e conhecimento para você. A título de curiosidade que eu estive pesquisando, em relação, por exemplo, a esse carro Concorde, que aqui no Rio de Janeiro, agora em setembro de 2021, está na faixa de R$ 110 mil, só a título de curiosidade, eu gostaria de trazer para vocês a informação de que, em impostos embutidos nesse preço final do carro, nós pagamos cerca de 44%. Então, ou seja, 44% do preço final de um carro desse são impostos, tributos, tanto federais quanto estaduais. Ou seja, o cliente que compra um carro desse novo, o carro mesmo, o preço do carro, são 66%. Os demais 44% são impostos e tributos, algo abusivo e excessivo. Aqui, o emblema 2.0 do Ultimate, na parte traseira, é o que diferencia ele das demais versões, porque todas as outras com o motor 1.0 Turbo, eles têm a plaquinha GDI na traseira. Aqui, também, a roda de 18 polegadas do Ultimate e a do Creta, que são apenas 16 polegadas de altura. Bom, estamos aqui com o Breno, ele vai fazer a entrega do carro para um cliente aqui da loja. que eu quero apresentar para vocês. Essa aqui é a versão Comfort. Vamos lá. chavezinha canivete. Tranca e abre o carro normal, tá? Com o carro trancado, segurou para abrir o porta-malas, tá? com o carro normal já aberto. E aí e aí e aí Sobe e empurra, do outro lado a mesma coisa, sobe e empurra, banco de partida. Regulando da mão. Trava e destrava do veículo Controle dos retrovisores Posiciona a direção e regula por aqui Controle dos vírus, diante dele traseiro Trava dos vírus traseiro Pode entrar no carro Ajuste dos faróis Para cima e para baixo Controle de estabilidade Para o carro não sair de traseira E sete para salvar a pressão do pneu Abertura da portinhola de combustível Abertura do capô Ajuste do banco Para cima e para baixo Ajuste do encosto Para frente e para trás Aqui embaixo no ferro Vamos lá Automático Quando o carro sair no claro Ele vai manter os faróis apagados Se passar em algum túnel Ou escurecer Ele acende novamente Lanterna Só mantém o DRL Que é a luz de LED E o farol Farol alto para frente Puxei Desliguei o farol alto Seta normal Limpador Do vidro traseiro Dois estágios Limpador do vidro dianteiro Batida do primeiro estágio Do limpador Se quer a velocidade maior Ou menor Comando de voz do carro Função de aumentar e diminuir o volume do rádio Função de trocar de música Na estação Ou no bluetooth O mod É um comando de favorito Do multimídia Você vai escolher qual favorito que quer E a estrelinha A mesma coisa Só que do telefone Modo privacidade Modo silencioso Ou alterar o dispositivo por viva voz Modo silencioso A função do computador de bordo mostra a informação acumulada após rebastecer o veículo, informação do trajeto, o cronômetro e o velocímetro digital. E aí são os ajustes do usuário, luzes, iluminação, seta de um toque, que é o temporizador dela, quantos toques você vai querer, porta, que é o travamento automático e o destravamento automático, conveniências, que são as luzes conveniências do carro, intervalo de manutenção e as outras funções, unidade de economia do carro e a temperatura. Função do piloto automático, aciona aqui, quando estiver na velocidade, põe aqui para baixo, tira o pé do acelerador e larga aqui também, o carro vai manter na velocidade que deixou ali. Para desligar, só dar um toque no freio ou clicar aqui novamente. aqui é para voltar a velocidade que estava e esse ok é para resetar as funções do computador de bordo. Câmbio. Função do stop and go, quando o carro para no sinal, ele desliga, tirou o pé do freio, ele liga novamente, a função R, que é a ré, tem a câmera de ré do multimídia, o neutro, o drive e o esporte, você aciona a marcha lá para baixo, joga para a sua esquerda e ele vai acender a luzinha do esporte para acionar o manual do carro, você pode utilizar a alavanca de marcha, ar condicionado, girando aqui a velocidade, temperatura do ar, frio ou quente e a direção do ar condicionado, função de dentro para fora ou só de dentro do carro e o desembaçador traseiro, alerta e aí desliguei o ar, carregador turbo, tomada de 12 volts e USB do carro. multimídia, telefone, para adicionar o bluetooth, pressione ok e aí já vai aparecer na tela do seu celular. mídia, para escutar a música do telefone, todos os menus vai aparecer a projeção do telefone, mídia, telefone, quando estiver conectado, o modo silencioso e o ajuste do multimídia. a abertura do carro do carro, monta aqui embaixo com o celular do vídeo, garantia da bateria de 1 ano, com motor de 5 anos, motor turbo, a turbina atrás do motor. água do limpador de para-brilho, fluido de arrefecimento, fluido de freio e uma palheta de óleo, tudo revisado no PDI. calibragem do pneu, 30x3x4x1 e o primeiro abastecimento do carro é etanol, como vem etanol de fábrica, a gente pede para rodar com o carro 30km e aí depois quando chegar na reserva, a gente vai colocar o combustível, a gasolina ou o que o cliente preferiu. Beleza? Programa de revisão, 10 mil ou um ano, que vai ocorrer primeiro. Se anda muito em carro, vai fazer pela quilometragem, se não, pelo tempo. Amigos, com uma panorâmica desta nova versão do Creta, encerro aqui este vídeo, agradecendo a sua presença, a sua participação no nosso canal, mais uma vez lhe peço, se inscreva caso não seja inscrito, comente, compartilhe nossos vídeos, dê aquele like, nos ajude a fazer o nosso canal crescer e até o nosso próximo tempo. Tchau.